Quando nós assumimos essa gestão, uma das primeiras coisas que a gente teve ciência é das condições da estrutura do Conselho Tutelar da área insular. Imediatamente a gente começou a dar os trâmites e fazer as conversas internas e externas para ver como que a gente iria conseguir solucionar esse problema. Uma casa já antiga, com diversas falhas estruturais, onde são feitos atendimentos à população vulnerável pelos conselheiros tutelares. Então a gente fez uma conversa com a própria proprietária do imóvel e acordamos uma série de reformas para serem feitas na estrutura, que devem começar nas próximas semanas, para dar uma condição adequada para o atendimento dessas famílias. É uma grande satisfação acompanhar essa visita técnica com a Secretaria de Administração, nosso secretário Yuri, que vem acompanhando desde o início da nossa gestão, a dificuldade que o Conselho Tutelar se encontra. Por problemas estruturais, dificultando a qualidade, depois dessa reforma que a gente vai acompanhar para trazer mais qualidade para os conselheiros tutelares, que são nossos parceiros, para poder desenvolver um trabalho com as famílias, crianças e adolescentes. E com todo o comprometimento, em breve vamos voltar aqui para mostrar para vocês como que ficou o espaço. E com todo o comprometimento, em breve vamos voltar aqui para os conselheiros tutelos. E com todo o comprometimento, em breve vamos voltar aqui para os conselheiros tutelos.